Is Significa eu ou está Significa são ou estão Veja alguns exemplos Esta flor é amarela Quem está ausente? Quem está ausente? Elas são irmãs Eles estão aqui E são também muito usados com palavras terminadas em ing Veja estes exemplos Ela está pintando O que está faltando? O que está faltando? Vocês estão caminhando You are walking Vocês estão chorando You are crying Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir